Oi pessoal, tudo bom? Pra quem me conhece, eu sou Caracentina e no vídeo de hoje eu saquei pra trazer uma listinha de marcas gringas que nós infelizmente pronunciamos de uma forma, não diria errada, mas de uma forma que a pessoa lá da gringa não pronuncia porque aqui no Brasil a gente tem uma pronuncia diferente, então eu vim falar com vocês a realidade de como que se pronuncia lá na fora da gringa porque assim, pra quem não sabe eu vou fazer um intercâmbio, então eu já tô pesquisando algumas palavras que se eu for pronunciar lá talvez eles não me entendam, então antes de começar esse vídeo, deixa o like aí embaixo, se inscreva no canal que é Caracentina e é ver assim, vamos começar com esse vídeo dessa listinha de perguntas, ou, dessa listinha de palavras Lembrando que as coisas que a gente pronuncia aqui no Brasil não está errada, é a forma que nós brasileiros pronunciamos então tá certo se a gente falar que, ah eu vou comprar uma no McDonald's, todo mundo entende só que lá fora nos Estados Unidos, talvez eles não entendam por causa do sotaque por causa que eles pronunciam de uma forma diferente da nossa então por isso que eu tô aqui, só pra mostrar pra vocês como que eles pronunciam e é esse o vídeo E antes de começar com essa lista de marcas que eu vim falar pra vocês eu faço inglês, porque quem não sabe a norma é de baú, na idade Santana 2 então desde quando eu comecei a estudar inglês lá, eu comecei a perceber que tem umas diferenças nas pronúncias é sempre bom a gente, qualquer dia, ou pelo menos pesquisar até porque eu tô pesquisando palavras ou marcas que eu vou precisar pronunciar porque eu vou fazer intercâmbio, eu vou ficar 6 meses no Canadá sim, tem uma diferença nas pronúncias, principalmente de marca, remédio, essas coisas eu tô precisando pesquisar, tô estudando pronúncia pra gente pronunciar certo lá no Canadá porque eu vou ficar morando lá 6 meses e também tudo da Red Balloon vai estar aqui na descrição mas fica a dica pra vocês, entra na descrição pra vocês ficarem por dentro de tudo primeira marca, uma marca famosa lá fora, aqui também tá ficando famosa que é uma marca de jeans, né, que a gente normalmente compra roupa principalmente calça, que é a marca chamada Leves Leves, como a gente pronuncia aqui, inclusive eu tô até usando uma blusa da Leves vou deixar um tempinho aí pra vocês pronunciarem o jeito que vocês acham que pronuncia então fica aí o tempinho pra vocês pensarem Bom, como vocês estão percebendo, não se pronuncia Leves e sim Levi's Levi's, enfim, é Levi's, é bem diferente quando eu fiquei sabendo que era diferente eu fiquei meu Deus, eu pronunciei achando que tava certo, só que tava errado Levi's A segunda marca que a gente pronuncia, que é bem famosa, com vários tênis e coisas esportivas é a Nike a gente pronuncia Nike, pelo menos aqui no Brasil ou em São Paulo, aqui porque eu sempre ouço e sempre pronunciei Nike só que lá nos Estados Unidos é diferente vou deixar um tempinho pra vocês pensarem aí como que se pronuncia a famosa marca Nike pensaram aí? então a marca Nike na gringa é pronunciada assim Nike é assim, curtinho e é só isso que eu tenho que falar pra vocês não muda tanto, mas talvez eles não entendam ou sei lá, eu fico meio bugaz quando você fala Nike do jeito que a gente fala mas é isso, Nike terceira palavra é uma marca de comida muito famosa aqui no Brasil que é conhecida como Burger King ou BK, também que as pessoas chamam e na gringa se pronuncia Burger King é tipo, esse burger, né? burger é burger, pra cima, entendeu? tipo, Burger King é isso, Burger King quarta marca que eu amo muito, acho muito bom é o M&M's a gente sempre come M&M's, M&M's, M&M's todo mundo ama M&M's é bem diferente, é meio estranho e eles pronunciam M&M's assim M&M's M&M's pra mim é M&M's e fato, em ponto mas é M&M's quinta palavra quinta, décima não quinta palavra é uma palavra que tá pesquisando porque como eu vou ficar lá fora, no Canadá talvez eu fique com uma dor de cabeça coisa normal que acontece e aqui no Brasil, principalmente, eu tomo Tilenol então Tilenol vai ser uma média importante que tem lá na gringa, eu vou poder comprar nas farmácias e tudo mais só que não é Tilenol que a gente pronuncia como a gente pronuncia aqui no Brasil é diferente, tenta só pensar como eles pronunciam e eu já volto com a resposta entendeu que até eu fiquei chocada quando eu fiquei sabendo que não era Tilenol e eles pronunciam como Tilenol Tilenol esse Y aí do Tilenol não é Tilenol como a gente pronuncia é assim, Tilenol sei lá, eu achei meio estranho fiquei meio chocada mas é Tilenol eu vou procurar na farmácia como Tilenol se bater uma dor de cabeça em mim sexta palavra que é uma marca muito famosa de óculos escuros óculos normal que é a Ray-Ban a gente pronuncia aqui Ray-Ban pelo menos eu pronunciei Ray-Ban sempre ouvi o Ray-Ban muito famosa óculos muito caros, falando a minha verdade mas são bonitos eu tenho vários Ray-Bans aqui no Brasil eu também fiquei machucada que é bem diferente a pronúncia e eu não sei se eu vou lembrar de pronunciar da forma certa mas enfim fica pensando aí como que os gringos pronunciam Ray-Ban bom, eles pronunciam a Ray-Ban desta forma assim Ray-Ban 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 muito diferente, né? Ray-Ban Ray-Ban chique, né? vocês viram, né? não que esteja errada a forma como a gente pronuncia não tem errada só que eles pronunciam com outro sotaque diferente que é Ray-Ban e por enquanto essa daqui é a última marca que eu vou pronunciar aqui no vídeo porque ainda estou pesquisando coisas que eu vou precisar marcas que eu vou precisar falar ou que eu vou querer comprar nos atletas e tudo mais então a próxima e última palavra a última marca que é meio diferentinha é a palavra que eu acabei de esquecer Pizza Hut que a gente come aqui eu como demais brasileira é a melhor de todas Pizza Hut que tem aquela gordinha deliciosa enfim, Pizza Hut fiquem aí pensando nessa casa como que eles... chanel, chanel pensando como que eles pronunciam a famosa marca de pizza Pizza Hut bom, lá fora lá na gringa lá na gringa eles pronunciam Pizza Hut como Pizza Hut Pizza Hut não é pra baixo Pizza Hut Pizza Hut é Pizza Hut entendeu? esse Hut é Brasil então Pizza Hut bom pessoal foi essa listinha de palavras que a gente pronuncia diferente do que o povo gringo pronuncia não que isso esteja errado novamente mas é um pouquinho diferente a pronúncia daqui do Brasil como em relação lá fora então espero muito que vocês tenham gostado deixa um like aí se vocês gostaram e eu estou pesquisando mais palavras que a gente pronuncia diferente do que os gringos pronunciam então se vocês quiseram uma parte 2 deixa um like aí deixa um like comenta se inscreva no canal que é que era sentindo e é isso beijos e até o próximo vídeo tchau